Hoje eu não tô afim de sair, sem você não sei me convertir Mas eu fico pensando assim, eu não vou Eu tô vendo as horas passando, e aqui dentro tudo vai lembrar Tem seu cheiro grudado no meu cobertor E já é madrugada, já não te desespero Já fico lá em casa, pra ver se eu te esqueço É que a gente se contraditou, numa balada no meio do pão Eu perio travado, coração apertado Se quero sorriso, eu não vou resistir, só vou cá dizendo Eu te quero pra mim, que me esperou Que tô lá com saudade, amor Hoje eu não tô afim de sair, sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando assim, eu não vou Eu tô vendo as horas passando, e aqui dentro tudo vai lembrar Tem seu cheiro grudado no meu cobertor E já é madrugada, já bate o desespero Não vou pegar em casa, pra ver se eu te esqueço É que a gente se contraditou, numa balada no meio do pão Eu meio travado, coração apertado Quero sorriso, eu não vou resistir, só vou cá dizendo Eu te quero pra mim, que me esperou Que tava com saudade, amor Que tava com saudade, amor E a gente se contraditou, numa balada no meio do pão Eu meio travado, coração apertado Quero sorriso, eu não vou resistir, só vou cá dizendo Eu te quero pra mim, que me esperou Que tava com saudade, amor